Hoje tem forró, tem piseiro Chama, chama ela que ela vem Então, em forró, chama ela pra dançar, dançar Chama, chama ela que ela vem Chama o que vai eu ver? Chama o diva Chama ela pra dançar A loura, morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva A loura, morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva O vai descer do vamo! Hoje tem forró, tem piseiro A noite toda eu quero ver você dançar, dançar Hoje tem forró, tem piseiro Cachaça e rapariga até o dia raiar Chama, chama ela que ela vem Então, em forró, chama ela pra dançar Chama, chama ela que ela vem Então, em forró, chama ela pra dançar A loura, morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva Morena e a ruiva, morena e a ruiva Seu agrofim Chama! Paredão do Mix É o nome dele Respeito, respeito Eita, negação! Tchau! Se acera abraçando essa galera Gostinho com a gente Gostinho! Coisa boa, coisa boa pra eu curtir Chama! E eventos Eita, coisa boa! Chama! Eita, coisa boa, coisa boa Chama! Eita, coisa boa, coisa boa E eu olhar Gosto de viver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Ela falou que me dá prazer O seu desejo eu sei não mais parar O seu desejo eu me dá prazer Tá difícil de ver sem te abraçar Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não tem fim Ela não precisa vir me ver Tô vontade de parar um tempo Nesse tempo que não cansa de passar Ela não quer o seu amor E o mais eu quero viver E a vida inteira pra te dar Todo o tempo é pouco Pra te amar Pra te amar E todo o tempo é pouco Pra te amar Pra te amar E o mais eu quero que me dá prazer E o mais eu quero que me dá prazer É por que me dá prazer Tô vontade de parar um tempo Pra te amar, pra te amar, pra te amar E todo o tempo é pouco pra te amar E todo o tempo é pouco pra te amar Eu vou no cinquentão, mas caindo no forró E foi aquela agitação Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu estava cansado, eu naquele sufoco Mas eu queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu estava cansado, eu naquele sufoco Eu queria deixar a menina no salão Ela jogava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Eu estava cansado, eu naquele sufoco Mas eu queria deixar a menina no salão Ela dançava, me jogava pro lado, me jogava pro outro Deixa a menina no salão Coisa boa, coisa boa, agora eu curti Show Bola ativa, traduções e eventos A balança é lado de lua, espora, balança com calma Olha você, pega esse rabo na pista do calma Quero ver, a balança é lado de lua, espora, balança com calma Entrega esse rabo na pista do calma O povo civil do vaqueiro é um litro de pré Entrega esse rabo na pista do calma O povo civil do vaqueiro é um litro de pré Entrega esse rabo na pista do calma Onde tem bolão eu tô no meio Batejado eu tô no meio Dançando com a parede No meio do desmantel Onde tem bolão eu tô no meio Batejado eu tô no meio Dançando com a parede No meio do desmantel Eu gosto de ver assim, viu? Poeira vai rodando Vambora ativa Olha a balança é lado de lua, esporá, balança com calma Minha vez, agora Olha a baseira Entrega esse rabo na pista do calma A balança é lado de lua, esporá, balançando Olha a baseira E a baseira Esquinho rabo na pista do calma O povo civil do vaqueiro é um litro de pré Eu gosto de ver assim, ó, um litro na mão e na roupa do poeira É um litro de pé, um gargalo que é pro goiá Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com a moreninha no meio do desmantelho Onde tem bolão eu tô no meio, vaquejado eu tô no meio Dançando com a moreninha no meio do desmantelho, viu? É desmantelho, rei, pô! Sol! Eu gosto de ver assim, ó, fica dedicando a mim Por que eu vim te procurar e ter outra desculpa? É porque pra de tudo é que sempre falo um monte de ideia Assim que eu te vejo, eu me dei dentro todo Querem do teu beijos, querem do teu corpo Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rezo, ao meu rezo Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu me rezo Eu me rezo, ao teu tesouro Eu falo, falo que botou na vergonha na cara Mas assim, eu não aceito Parando do bruxo, meu filho Esse é estourado, viu? Bom não, meu! Eu me rezo, falo, gosto de ideia Assim como eu me vejo Eu me derreto todo Querem dos teus beijos Querem do teu corpo Que mais ou mais Olha eu aqui De novo, viu? Assim, ó Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você, eu não aguento mais Eu me rezo Com seus beijos Meu coração que vive em guerra, tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu me rezo Eu me rezo Aos seus beijos Eu falo, falo que botou na vergonha na cara Mas assim, eu não aceito Bora, Diva! Diva, Diva, vai E vai É meu dançareiro Aí dança, viu? Apoio total Diva Produções Olha eu sou pra galera da onça O Winx O Winx É, você vai se passa, porra Pois na boa, pois na boa, pois na boa Valeu, Danuins Despeio Vamos pra disputar você Eu achei que eu vou abrir mão E foi uma vonteira e aceler Nem o tipo de convenção Mas você vem dando asas pra ele Chances pra ele Pra ver como é que eu vou desistir Mas você vem dando asas pra mim Chances pra mim Mas me diz aqui, acabou Se o resto de amor É que eu te amo demais Mas quer saber Primeiro e o segundo E o terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver O coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer É que eu te amo demais Mas quer saber Primeiro e o segundo E o terceiro Não é você É que sozinho Eu também sei viver O coração pra me fazer sofrer Dá pra nascer Uou, 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 uou O tipo de convicção, mas você vem dando asas pra ele, chances pra ele, pra ver como é que eu vou desistir Mas você vem dando asas pra mim, chances pra mim, pra me dizer que acabou o resto do dia todo É que eu te amo bem mais, quer saber? Primeiro eu sinto doente, se não é você É que sozinho eu também sei viver, o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer É que eu te amo bem mais, quer saber? Primeiro eu sinto doente, se não é você É que sozinho eu também sei viver, o coração pra me fazer sofrer, dá pra nascer O Boradiba, Boradiba Tá arrumando eu pra dançar, foi? Tu quer um vaqueiro pra dançar contigo, é? É um vaqueiro gordinho É, teclareza de sorte Canal do Paredão do Mix, viu? Salve Zan, que forró do golzinho que esse cantor vai estar Jpeza É para o Chiquinho, viu? Eu quero ver tu botar no Jumentinho, viu? É o Chiquinho Menino, o que é isso? Que escandalosidade Eu quero ver tu botar no Jumentinho, eu quero ver tu fazer o aquecimento Galopa, galopa, galopa por cima, galopa, galopa e sente o clima Você vai montar, vem devagarinho Olha o que o meu filho Você vai gostar Você vai dançar E fica de boa E bosta para o povo Que você sabe galopar assim, ó Eu quero ver você Ai, ai, ai Ai, ai, ai Desdando, dee jovem Galopa, galopa, galopa Eu não aguento Eu quero ver você voltar no meu Jumentinho Eu quero ver você fazer o aquecimento Galopa, 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 galopa Vai pra cima Galopa, galopa, vemaze o clima Olha, rapaz, até o garçom tá dançando Ô, diabo Olha a cintura Olha a cinturinha dele Tua quieta, bebo Calopa, tchau E você vai morrar Devagarinho Pim e cima, em cima Você vai gostar E você vai dançar E pina de boa E bosta para o povo Que você sabe galopar, senhor Eu quero ver No beijo vento, beijo vento, beijo vento Pagaló, 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 vai em cima Eu quero ver você montar no beijo vento Eu quero ver você fazer o aquecimento Galop, pagaló, pagaló, vai por cima Galop, pagaló, me sente o clima Ei, Guilherme, eu quero ver tu galopar agora, viu? Já calma, moleque Ai, ai, desce esses quartos Eu quero ver você montar no beijo vento Ai, ai, ai Meu juvento, meu juvento, meu juvento Ai, ai, ai Uhul Eu quero ver você montar no beijo vento Eu quero ver você fazer o aquecimento Galop, pagaló, pagaló, vai por cima Galop, pagaló, sente o clima Eita, meu dançarino, ué Eita, meu dançarino, ué O nome era gordinho na século acesa do Dovivaço, viu? Começou Puxa, mais outra golzinha O jabote eu vou curtir Toma todas por aí Dá meu paredão Roupazinha, bagaceira No ar, o socorro, meu senhor chega a segunda-feira E dá vontade de cerveja Dá capota, dá valeu Ao meio do paredão Chão, chão Cute, 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 cute E vem o dia A gente vai, a gente vai, vai Vai tomar uma, a gente vai, vai Uma esperada, a gente vai, vai Na moração, a gente vai Fazer a morra, toda a gente vai, vai Vai tomar uma, a gente vai, vai Uma esperada, a gente vai, vai Na mora, sem roupa, a gente vai Dancer na porra toda Ó, só quero curtir Agora até dá, meu filho, quando surge com nós Paredão do Mix Esse é estourado, hein Hoje à noite eu vou curtir Toma todas por aí E cá do paredão, roupa sem levagacê Toma no sofá, no sofá, no sofá E dá vontade de cerveja Vai na porta, dá para a luz Roba do paredão Chão Cute, 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 cute E vem o dia A gente vai, vai Vai tomar uma, a gente vai, vai Uma esperada, a gente vai, vai Na mora, sem roupa, a gente vai Fazer a porra toda, a gente vai, vai Vai tomar uma, a gente vai, vai Rua esperada, a gente vai, vai Na mora, sem roupa, a gente vai Fazer a porra toda O nome dela já é o Produções Respeita, as vezes É, que negócio vai, galera, curtindo junto com a gente Abração pra toda essa galera maravilhosa que está curtindo junto com a gente Quando eu caí no cavalo é não te ver Vou morrendo a saudade de você Arruma a cachaça que eu vou beber No forró lembrando de você Saudade da porra do meu coração Pra que tu não tem vaqueiro não A minha saudade da bota durou minha vida É saudade da bexiga E volta, volta pro seu vaqueiro E volta, volta pro seu vaqueiro Simbora, meu filho Eita, o Donk Donk chegou Barquinho, a colinário, 11 de novembro Grande vaquejada, todos convidados, hein Vamos arrumar coisa boa, galera, curtindo Valeu do mix É o nome dele, viu A segurança de Santa Catarina é com nós Piseiro é bom Eu gosto de ver quando tá levantando o coelho assim, ó Vai piseiro, vai piseiro E vai piseiro do golzinho E vem dançando o meu piseiro, menino Fora a deda, meu filho E levanta a poeira aí, rapaz Simbora, meu filho Simbora, meu filho Eita, coisa boa Caralho, gostinho do seu forró Urana, confere aí Aqui, confere aí É muita cabeça de cabra, copia, eu já perdi A terra só sabrando É a noite do ano Olhando assim, imagina o que está faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeiro Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu o bom vaqueiro Seu grande amor e o dozeiro 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 Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro Tá faltando só um amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Ontem já se viu um bom vaqueiro Seu grande amor e um dois herdeiro Simbora! É, tá negócio bom, não é gostinho, bom, gente Ô ladrão! Simbora, meu filho! Show, menina, é bom demais, e o Júnior?